Próxima estação, Madureira. Desembarque na capital do samba. Vinte e uma estrelas, galãs do peito, com todo o respeito, meu nome é Forteira. A Maristade tem de bandas, cantando a capital do samba. Vinte e uma estrelas, galãs do peito, com todo o respeito, meu nome é Forteira. A Maristade tem de bandas, cantando a capital do samba. Lá, onde estando a pastora, Lá, encontrei meu lugar, Um manto azul e branco em fantasia, Piscando, mochão e poesia. Não para a mergueça do meu coração, Se deixou levar, Viajo pelos seres do passado, De novo para as trombas atravessar. Lembrando a minha escola, desse lar, Que o povo atenta, Naquela madrugada brasileira, Que prova um beijante de onde feira. A morte ouça o som de um tambor, Quando alguém anunciou. A Cureira, um jato de poesia, A firma sou, Dos maus e simuladas, Do mercado da poesia, A minha eterna mania de amor. A Cureira, um jato de poesia, A firma sou, Do maus e simuladas, Do mercado da poesia, A minha eterna mania de amor. A Cureira, um jato de poesia, A Cureira, um jato de poesia, Cerveja no lar, Um chave pra gente dançar. A Cureira, um jato de poesia, A Cureira, um jato de poesia, Cureira, um jato de poesia, A Cureira, um jato de poesia, Com todos os refeiços, meu nome é Portela A novidade veio de mamas, cantando a capital do céu Lá, onde o senhor vai lá Encontrei o meu lugar Uma vacina de fantasia Escanto o chão de poesia Com a maravilha, com o meu coração Se desistir, viajo pelos dias do passado De novo o coração vai já pesado Lembra da minha escola, deste lar E o povo a cantar Aquela barulhada brasileira De Paulo, desde a vitória inteira Algo exposto, só de um amor Quando alguém anunciou Madureira O chão de poesia Afina a flor Dos malandros e do lar O mercado é a poemia A minha eterna mania de amor Madureira Madureira O chão de poesia Afina a flor Dos malandros e do lar O mercado é a poemia A minha eterna mania de amor É o cinema Tiago 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 Em jogo A luz do ar Com futebol Cerveja No ar O charme Pra gente dançar A fé dos teus oristais seguindo Caminhos de paz, um corpo Que tem alma terreira Criamos como a rodeia Império de poeira se montar Não posso qualquer emoção Porque o que se livra o que está em chão Amém, amém, amém A fé dos teus oristais seguindo A fé dos teus oristais seguindo Caminhos de paz, um corpo Que tem alma terreira E a fé dos teus oristais A fé dos teus oristais A fé dos teus oristais Cantando a capital do samba Vinte e uma estrela Cabais do peito Com o meu peito Com o meu poder A fé dos teus oristais Cantando a capital do samba São quatrocentos anos Da capital do samba A loucateira Noventa anos de glória Valeu 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 Obrigado.